Deixa eu te falar uma coisa. Há algo melhor que a família da gente? Falando de vida está no ar. Pois é, eu acho que não há nada tão bom, pelo menos deveria ser assim, do que a família da gente, aquele lugar de aconchego, poder ter um lugar para a gente voltar, para a gente descansar, onde a gente é acolhido, onde a gente é amado, onde a gente cuida e é cuidado, onde a gente cresce, onde a gente aprende a ser gente. Família deveria ser isso, mas a gente sabe que nem sempre é assim e não seja por isso, pode ser que a sua história familiar não seja desta forma, agora não espere que o outro seja assim, faça a diferença você, nós temos que fazer aquilo que nós chamamos de arranjo existencial, com as flores que nós temos. Se você tem um jardim e no seu jardim você tem, são aquelas flores, seja com elas que você vai preparar o seu arranjo. Na vida também, a família que a gente tem é esta, com esta história, com estes limites, com estes pontos positivos, com estas conquistas, mas também com estas dificuldades, se é por aí, que seja por aí, seja esta a forma da gente poder aprender a ser feliz. E o lugar em que Deus escolheu em primeiro lugar para poder estar conosco, para vir inclusive para perto de nós, é através da nossa família. Então o advento é acolher o Senhor que vem no amor da família. Vida em família, gente, vida em família é dádiva, mas também é construção. Reconhecer o rosto do Senhor que nos vem nos mesmos rostos, que dia após dia nós vemos, especialmente nos momentos difíceis e nas pessoas mais difíceis, isso é fruto de um coração tocado pelo amor. Em cada um, em sua casa, pense nisso, é Ele cuidando e amando você. Então, é desafio também, é graça, mas também é desafio. Porque eu não vou dizer que é automático, eu vejo o rosto de Deus nos meus familiares. Porque às vezes o rosto está tão deturpado, nem sempre o rosto daqueles com os quais convivemos é um rosto amoroso, pode ser esta a sua história familiar. Mas o projeto de Deus é este. E não é porque às vezes a nossa história familiar não dá conta de expressar aquilo que deveria ser a família, não significa que este não seja o desejo de Deus. Vamos perceber como este desejo de Deus, este projeto de Deus está expresso sobre a família. E quem nos escreve é o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3º. Colossenses, capítulo 3º, versos de 12 a 17. Diz o apóstolo, Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfem vossos corações a paz de Cristo, para qual fostes chamados a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. E sob a ação, sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazeio em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Este texto da palavra, que é uma normativa para todas as áreas da nossa vida, nós devemos guiar a nossa vida comunitária, os nossos relacionamentos, nesta direção em que a palavra nos mostra. Sobretudo, então, isso precisa estar na nossa família. Então, não espere, eu diria, que a família seja um rosto de Deus para você. Que você procure ser o rosto de Deus para a sua família. E aí, você vai olhar para aquela pessoa que cuidou de você e você vai reconhecer Deus nela. Você vai olhar para aquele seu familiar, difícil, às vezes, de relacionar-se, que está desencaminhado, e você vai olhar Deus nele, no sentido de que é aquela pessoa que precisa ser buscada, aquela ovelha que talvez tenha se perdido do rebanho. Acolha o Senhor que vem, através da sua vida familiar. Vamos continuar refletindo, mas através da oração. Eu tenho preparado uma invocação para cada dia, e eu quero fazer esta invocação com você agora, também abençoando o copo com água. Reze comigo. Fazei crescer o amor e o respeito, Senhor. E nós vamos pedir isso para todos os nossos relacionamentos. Fazei crescer o amor e o respeito, Senhor. Fazei crescer o amor e o respeito, Senhor. Abençoa, pois, esse copo com água. Usa desta água para nos levar vida, para nos comunicar saúde, naquilo que cada um mais precisa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Bendito seja Deus, que o nome dele seja glorificado. Minha gente, ontem eu ainda falava para você, uma programação que nós vamos ter no final de semana do dia 16, dia 16 de dezembro, 22 horas, grande vigília de Daniel, estaremos até às 6 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, após a missa das 10, nós teremos a presença de um pianista de renome internacional, que nós estamos trazendo aqui a Juiz de Fora, o pianista João Carlos de Assis Brasil, que apresentará músicas de cunho natalino e outras grandes peças. Vale a pena você conferir Entrada Franca na Igreja da Glória e à noite, após a missa da noite, às 20 horas, nós teremos orquestra e coro e coral do Pró Música, também apresentando peças natalinas. Final de semana, na bênção, para preparar o seu Natal. Eu vou ficando por aqui, mas na semana, aliás, semana que vem não, né? Amanhã eu estou de volta com você, com mais um Falando de Vida. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz e que Deus te abençoe rica. Fica na paz e que Deus te abençoe rica. Fica na paz e que Deus te abençoe rica. Fica na paz e que Deus te abençoe rica. Fica na paz e que Deus te abençoe rica.